Para alguns, chega a ser um choque de realidade, alguns que já presenciaram esse cargo sendo ocupado por Casimiro Mior, Cristóvão Borges, Bruno Pivete, até mesmo por profissionais recentes, Dorival Júnior, Thiago Nunes, falar de Filipão no Clube Atlético Paranaense é levar muito a conversa quando o assunto é treinador. Ainda mais num período que o presidente histórico do clube, o maior representante desta camisa ao longo de quase 100 anos, diz que treinador não importa tanto quem faz a diferença, são os jogadores. Mas no fundo, no fundo, acho que nem Mário Celso Petralha acaba acreditando nisso, ele acaba acreditando que faz diferença sim, se não, não teria trazido Mário Luiz Felipe Scolari, ainda mais com a ambição de ser um Alex Ferguson para o Clube Atlético Paranaense, ainda mais com a ambição de ser um personagem tão importante, sabe? Se o Petralha tem o Ferguson na cabeça, eu acho que ele tem alguma coisa ali que ele esconde. O Petralha é um cara muito orgulhoso, né? Então, você ter uma peça tão importante no clube ao ponto da gente dividir essa atenção que a gente dá para ele, pode ser um temor. Eu não afirmo porque eu não conheço pessoalmente o Mário Celso. Mas eu acho que conforme vai chegando essa reta final de passagem do Petralha no Atlético, ele vai abrindo o coração, vai aceitando dividir todo esse protagonismo que historicamente é dele. Ninguém vai tirar o seu posto, Mário Celso. Só que a gente precisa também de grandes profissionais em todas as áreas possíveis. O Atlético busca, consegue um diretor de futebol extremamente protagonista, como é o caso do Alexandre Matos, um head coach, como eles gostam de falar, que é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. E hoje a gente estreia um quadro com muito orgulho, com prazer de fazer, a gente vai estrear o Fala Bigode, que é basicamente para a gente desfrutar desse lado frasista de Luiz Felipe Scolari, um cara que sempre ficou marcado por grandes entrevistas, por uma relação um pouco diferente com a imprensa, com frases mais ácidas e tudo mais. Então, chega mais que a gente vai estar aqui repercutindo as principais frases do Filipão na semana. Obviamente, como Atlético não abre treino, a gente tem que aproveitar as coletivas de jogo, mas com frases bem legais, com frases bem importantes para a gente repercutir. Mandar um salve para todos os patrocinadores, KTO, Evolução Piso, Zayuna Inteligente e o nosso guru jurídico Arnubak, mas está na hora da gente focar, da gente dar total atenção à Luiz Felipe Scolari, que para muitos ainda é uma incógnita, tenho certeza que o jogo contra o Tocantinópolis não quer dizer nada, isso aí é outra história. Mas, no mínimo, uma esperança ali, um benefício da dúvida e alguns não conseguem conceber, abrir esse coração, sabe? Então, eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena. Olhando como o clube vem recebendo o Filipão, olhando como o clube vem empolgado com a oportunidade de trabalhar com o cara como o Filipão, né? Nas coletivas de jogadores que a gente viu aí recentemente, todos falando, não tem nem o que falar do Filipão, sabe? Pablo, Pedro Henrique, líderes do elenco. Então, vai ser um trabalho longo, o Atlético perdeu muito tempo ao longo dessa temporada, mas Luiz Felipe Scolari, eu acho que ele consegue botar a ordem na casa. Se vai conseguir, aí é outra história, mas eu acho que ele consegue. Ele consegue. E eu vou botar aqui, velho, algumas frases da coletiva depois do jogo contra o Tocantinópolis, para a gente dar uma repercutida, né? E depois vocês dizem aqui nos comentários, deixa like, depois vocês dizem se vocês gostaram ou não gostaram do novo quadro. Mas essa primeira frase aqui, eu achei forte, eu achei aquela maneira impactante, eu achei aquela maneira Luiz Felipe Scolari de levar a vida. Eu não estou preocupado com o que foi gasto, porque eu fui perguntado a ele o seguinte, ah, o maior investimento da história do clube, papapá, papapá. Alguns personagens da imprensa, e eu vou me incluir nessa parada também, eles não conseguem desvincular o fato do Atlético ter feito um investimento que era surreal para o próprio Atlético e para o futebol paranaense. O Atlético tem um salto assim que ninguém esperava, sabe? Então, isso acaba sendo assunto constantemente. Eu não estou preocupado com o que foi gasto, com o que será gasto. E eu acho que ele foi perfeito nessa primeira frase já, tá? Eu acho que ele foi, cara, assim, eu não sei nem o que falar. Pô, o dinheiro não era dele, tá ligado? O Atlético tinha dinheiro para gastar. O projeto que foi apresentado a ele tinha esses caras incluídos. Agora ele vai ficar preocupado se pagaram 15 milhões no Canóbel ou 24 milhões no Vitor Roque. Assim, ele tem que ter preocupações. Ele deixa isso claro no resto da frase, mas no resto da sequência aqui. Mas não é com dinheiro que ele tem que ficar preocupado. Mano, eu estou preocupado em montar uma equipe competitiva. Perfeito. Perfeito. Não vai ser ele que vai pagar a prestação do Vitor Roque, tá ligado? Eu acho que a gente tem que desvincular urgentemente o valor desse time em relação a essa equipe. Porque senão sempre vai existir uma pressão muito grande. E ao mesmo tempo que é um time caro, é um time inexperiente, sabe? Ao mesmo tempo que é um time caro, é um time inexperiente que não precisa dessa pressão. Então, eu estou preocupado em montar uma equipe competitiva, uma equipe que sonhe muito mais do que até agora. Porque o sonho, ele faz parte da vitória, né? O sonho faz parte desse momento positivo do clube. Então, o Filipão está corretíssimo, velho. O Filipão está corretíssimo. A partir do momento que esse clube começar a sonhar na temporada, aí eu acho que a torcida vem junto, aí eu acho que todo mundo vai entender a real força do Atlético, sabe? O Atlético, ele é muito baseado nos sonhos. Eu lembro muito bem quando a gente goleia o América de Calha na temporada passada. Ali meio que a gente se olha e a gente fala, cara, a gente pode ser campeão. Na remontada contra a LDU, a gente fala, cara, a gente vai ser campeão. Na remontada da LDU, ali no quarto gol do Bissol, a gente fala, fodeu, ninguém segura o Atlético. Ah, mas o Pé era o raipado. Não tem jeito, mano. Que nem 2019. 2019, cara, quando a gente passa do Flamengo, puta, seria muito difícil derrotar o Atlético. Será que tem um jogo-chave ali? O Atlético ainda não encontrou esse jogo. O jogo que, essa frase aqui aconteceu, uma equipe que sonha muito mais do que até agora, quando a equipe se olha e fala, cara, a gente vai longe, todo mundo vai sentir, todo mundo vai sentir, não vai ser escondido, não. Quando esses jogos acontecem, a gente sabe, em 2018, puta, foi contra quem? Contra Bahia, talvez? Contra o Flu? Mas, cara, assim, 2019, certo que foi contra o Flamengo. A gente elimina o Flamengo, porra, no Maracanã lotado, 2021 contra a LDU. A gente fala, dificultou, tá ligado? Dificultou. Agora, o sonho, ele é muito real. Então, acho que o Filipão tá certo. Não vai trazer responsabilidade pro grupo dele, não vai trazer mais pressão pro grupo dele. O Filipão tá tentando tirar a pressão, mano. Um dos principais fatores que eu acho que, inclusive, o Filipão foi contratado, foi pra servir meio que de escudo, assim. Foi pra servir meio que de escudo, sabe? Puta, um elenco super jovem. Ele vai ser esse cara da experiência, ele vai ser esse cara que vai receber a cobrança também, mano. Vai ser esse cara que vai receber a cobrança também. Então, assim, é... Super tranquilo ali em relação... Super tranquilo ali em relação também ao que o Filipão, ele vai... Ele vai proporcionar ao grupo internamente, sabe? É um Filipão de algumas estratégias. Se mergulhar na história, principalmente do Palmeiras, do Grêmio ali na década de 90, ele sempre buscava estratégias pra dar à imprensa alguma coisa pra falar, ao invés de ficar avaliando o grupo, ficar avaliando uma má notícia, uma má atuação, sabe? Ele protege o grupo muito bem. Família escolar e não é à toa. E eu separei outra fase também que eu achei muito legal da gente trazer aqui pra gente debater, que é essa aqui. Se em algum momento a equipe precisar de terceiro zagueiro, naturalmente, treinando, vão saber usar. Então, uma construção, um processo. Se eu não conseguir treinar, não vou arriscar nada. Vou fazer as coisas mais simples. Importante, né? Importante. A torcida do Atlético, ela vive um trauma com improvisação desde o momento Fernando Diniz. Isso aí, não tem dúvida. Quando Rossito virou ala, quando Bruno Guimarães virou zagueiro, Scarleto virou zagueiro, sei lá. Então, já é difícil convencer uma improvisação pra torcida do Atlético. Quando ela lê isso, ela fala, puta, chegou o técnico certo. Chegou o técnico certo. E o Filiponi tem essa característica no trabalho dele, né? Que é respeitar muito as características dos jogadores. Então, não acho que vai ser um jogo de muita improvisação. Não acho que vai ser um jogo muito complexo. Sabe? E eu acho que pra um treinador que tá chegando no meio da temporada, não é pra ser um jogo muito complexo. É pra ser um jogo simples, um jogo de fácil entendimento. Um jogo que os caras assimilem rápido. E a partir daí, a gente volta pra aquela frase. Eu acho que quando esse jogo simples ficar grudado na cabeça, a equipe vai começar a sonhar, tá ligado? Então, acho que isso pode fazer até a gente perder algumas possibilidades. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma releitura de alguns jogadores, sabe? Algumas improvisações. Mas, assim, se os jogadores se sentem mais confortáveis naquela posição, eu tenho certeza que o Filipão é esse cara aberto ao diálogo pra entender onde o Cuidio se sente confortável, onde o Vitinho se sente confortável, onde o Terence, onde o Marlos, sabe? E eu tô falando, simbolizando todos os jogadores do elenco, eu acho que o Atlético vai ganhar bastante, sabe? Porque você vai ter ali um jogador confiante, na posição que ele se sente melhor, pronto pra desempenhar o melhor, com a val do treinador. Então, aquilo, fazer o básico, não inventar, manter toda uma estrutura, né? O Filipão foi contratado também pra deixar uma estrutura tática e eu acho que ele vai começar a pensar nessa estrutura de maneira mais simples possível. E conforme o tempo for passando, ele vai sofisticando essa estrutura, mas nesse início de trabalho, eu acho que ele deixa mais claro o possível. E eu nem entro na questão dos três agueiros. Pode ser três agueiros, pode ser qualquer outra improvisação, qualquer outra mudança de esquema. 4-2-3-1, simples. Dois agueiros, dois laterais que apoiam em momentos variados, dois rolantes de bastante pegada, dois jogadores abertos pra essa puxada de contra-ataque, pra esse jogo de velocidade, um meia central e um centroavante. É esse o time e não tem muito o que inventar. Então, ah, Coelho e Marlos podem jogar juntos? Em algum momento até podem. Não, é, Terence e Marlos podem jogar juntos? Em alguns momentos até podem. Coelho e Vitinho, em alguns momentos até podem. Mas vai ser mais raro com o Luiz Felipe Escolar. Com o Fábio Carilli, eu imaginava um time mais... Com o Fábio Carilli, eu imaginava um time mais possível de fazer isso aí que a gente imagina. Algumas invenções. Mas, Filipão, jogo simples. Recuperar a autoestima do time até fazer o time sonhar novamente. E é esse o novo Atlético. Atlético de Felipe Escolar e Luiz Felipe Escolar. Um ancião do futebol brasileiro. Um sábio do futebol brasileiro. que está nessa missão de ajudar a gente nessa recuperação. Forte abraço a nós. Estamos juntos. E temos quadro novo no canal. Fala, biguade.